É isso aí galera, voltamos de novo aqui no novo vídeo aqui, novamente aqui no canal dos Brodãos Oficial Onde o nosso primo Laércio Vieira está fazendo o serviço aqui, developando a geladeira aqui De uma cliente aqui em Taien, no Jardim Jamaica Como a gente mostrou no primeiro vídeo, estava lixando aqui, ajudando ele a lixar essa geladeira aqui Vai ver no par, vai ficar bonita, vocês vão ver Todos os primeiros procedimentos aqui, passando uma massa para tampar, para tirar os ferrugios E também quem está aqui no nosso canal aqui, quem que é? E nesse clarinha, tomando guaranazinho, aliás, tomando uma Coca-Cola, sem querer eu bati o braço, dei um banho nela de refrigerante, tomou uma bom banha, depois a gente foi para pra praia, os vídeos que a gente já postou, e o Laércio está aqui concentrado Ele está tão bom e eu acho que nem foi a praia Ei Laércio, cara manja hein, agora tem um, dá um talento aí, com amor e carinho aí ó É o que? É do Número de Salento E segue lá no meu canal, que é... Não sei, eu esqueci do meu canal Tem os brothers oficiais, os brodões, oficial Os brodão oficial, que esse canal aqui está eu, meu irmão, e o pai dele, o Kansa Deixa eu mostrar ele, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, o câmera, que fica gravando o dia inteiro ó, esse daqui ó Vamos junto galera, eu mesmo, dentro de vocês aí Deixa eu dar pra ele de volta É rápido Ok Aí tem o canal do Esplodão Oficial, que está eu, meu irmão, e o câmera que eu vou mostrar pra vocês, e também que o canal de cada um, o dele é MC Marcelino, o dele é MC Azurzinho e o meu... Nossa, meu irmão, ele ficou aqui Sério? Dá um talento ali E o meu... Essa música aí, você dança? Faz uma... Faz uma... Faz uma telegrafia aí, faz aí E aí, manda aí Arturzinho Como que é a dança aí? Eu também tenho uma lá no canal E o meu canal... É meu melhor que homem É meu melhor que homem Eu já fui o meu que ancho homem A vida me conseriu Eu já vou aí com um drone Fazer um novo 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 drone Caio é a próxima fase Fazer um novo drone MC Azurzinho na área Vai aí, mandou bem Dança ali, dança ali ó Vai ali, vai ali ó Vai ali, Arturzinho Antes de ele dançar Tu fala o nome do meu canal Porque senão o pessoal não sabe Gente, o nome do meu canal Se chama MC Clarinha É isso aí galera Segue lá no canal dela Agora pensa ele dançando Vai! Olha ele aí Isso, daqui a pouco Vamos ter mais Uma gravação inédita Pra galera que tá seguindo Nosso canal aí Dá uns like Amanhã vai ter mais um vídeo Na praia Demorou E aí segue o serviço Do Laerte ó Larce Vieira Oi Tudo tudo ali Seja base E ela é pra tirar o ferro É isso aí A gente vai voltar Quando tiver tudo pronto Né MC Clarinha Demorou então? Demorou Você tá 5 anos Demorou? Tchau